Fala galera, esse é o quadro unboxing dos inscritos, isso mesmo, Sidney meu inscrito enviou um vídeo aí do unboxing que ele fez, que ele achava interessante, eu aprovei e estou postando no canal o vídeo que ele produziu. Se você também quiser fazer um unboxing aqui para o canal, eu vou deixar o link do vídeo onde eu explico na descrição, você manda o seu vídeo seguindo o que eu peço e eu posto ele no canal, você ajuda outras pessoas e ainda ganha um presente meu, então além de ajudar o canal, eu te ajudo de volta e todo mundo sai ganhando. Então segue aí com o vídeo do Sidney e depois eu volto para conversar um pouco mais e explicar sobre a cobertura, onde você pode usar o C6 Tag na sua cidade para você verificar se tem a disponibilidade ou não. Então segue aí, valeu Sidney, aquele abraço, tamo junto. Recebi hoje o meu cartão da C6, junto com ele veio o Tag para pedágio, eu gostei desse Tag porque ele não tem nenhum tipo de cobrança adicional, sem ser o próprio valor do pedágio, a conta você não tem taxa, não tem adesão, nada de tipo nenhum, em compensação os outros eles cobram uma tarifa, seja por vezes que você passa ou de você fazer o primeiro cadastro lá, eles cobram uma pequena taxa, aí ele em compensação não tem nada. Os repósitos podem ser feitos tanto por transferência normal ou por boleto, que eu gostei muito e praticamente é como se você pagasse um boleto, esse valor acrescentasse na sua conta e fosse debitando automaticamente quando você passa pela cancela do pedágio, ele vai debitando por conta. Eu peguei mais, eu abri mais essa conta em questão do Tag mesmo, que era o que eu queria. E algo que eu gostei muito foi o cuidado, a atenção que eles têm com a entrega dele, ele vem dessa forma. Gostei muito disso, isso demonstra capricho, demonstra cuidado para mim, no meu ver. Cartãozinho é um cartãozinho comum de débito, enfim, eu não optei por crédito nele, que era mais mesmo para mim ter a conta, para poder utilizar com o Tag, para débito automático. E esse é o Tag, que vem simplesinho assim, mas ele simplesmente é tirado esse plástico, colado no para-brisa do carro ali, meio que na mesma direção do retrovisor central, e ao passar na cancela ele é debitado automático da conta. Simplesmente isso, eu achei bem simples, prático, e o mais interessante, sem gasto adicional, com taxas e coisas desse tipo. Era esse o videozinho, valeu aí gente, até mais. Então ficou bem explicado aí de como funciona o C6 Tag, né? Que é uma disponibilidade aí do C6 Bank, e a diferença entre ele e os concorrentes, só que você não precisa pagar uma mensalidade nem nada, desconto é direto da sua conta bancária, você tem que ter o dinheiro na conta, né? Você passa pelo pedágio e para quem dirige bastante, é uma mão na roda. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, tá? O primeiro link vai ser para caso você queira enviar o seu produto para o canal, tá? É só conversar comigo, a gente combina e vê como faremos, tá? Não tem problema nenhum, é só fazer sua proposta, a gente chega no acordo, tá? E o segundo link vai ser aqui, desse lugar, para você ver os pedágios que cobrem. São muitos pedágios aqui, então você vê que tem aqui, cada tipo de pedágio é uma empresa, né? E tem aqui as empresas, tem em todo o Brasil. Então você olha se na sua cidade tem, se por onde você passa tem, né? Se é útil para você, tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, tem em todos os lugares do Brasil aí, basicamente, né? Tem em Minas Gerais aí, Espírito Santo, é, muitos lugares mesmo, tá? Várias cidades aí, SP domina bastante também, Rio Grande do Sul, é, muitos lugares aqui, ó. Tem todos os, toda a cobertura aqui, eu vou deixar para você, tá? Tem até no Mato Grosso, é, no Mato Grosso. É, tem em todos os estados, eu acredito, são muitos estados, né? Talvez esteja faltando alguns estados, mas eu acho que tem em muitos estados aqui, tá? Tem até no, no Mato Grosso do Norte, né? Então tem, tem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? É, Mato Grosso do Norte, agora não sei, eu fiquei na dúvida agora, tá? Se é Mato Grosso do Norte ou não, é só Mato Grosso, né? É burrice, aqui é, aqui esse canal também é um pouco de burrice às vezes, aí se embola, tá? Mas é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem em todos os lugares aqui, dá uma olhada, tá? Link na descrição, muito obrigado, tamo junto, valeu, siginei mais uma vez, fui!